Foi na região dos Lagos do Rio que esse casal encontrou uma vocação até então desconhecida por eles. O Fábio e a Graça moraram e trabalharam em grandes centros urbanos, mas há quase 10 anos resolveram largar tudo e apostar numa nova carreira. Atualmente, eles atuam no ramo da agricultura familiar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio. Não tenho pai agricultor, meu avô não era agricultor, nem o da minha esposa, a gente não tem ninguém ligado à agricultura, mas vale muito a pena. Você tem uma autonomia, trabalha muito, mas é algo que te dá prazer. Você está em contato com a natureza 24 horas, é barulhinho de água, é natureza, então assim, e além de você conseguir sustentar sua família. E por falar em barulhinho de água, daí vem um diferencial bem interessante da horta desses dois agricultores. Aqui, o modelo de cultivo é, digamos, moderno. As verduras, por exemplo, ficam assim, suspensas e inseridas dentro de canos de PVC ou até de telhas. O método é chamado de hidroponia. Se a gente tem uma parte dos canos, né, que toda a parte de instalação, nós temos caixas d'águas aqui, a nossa são todas enterradas no chão, exatamente por causa de sol, né, porque ela não pode sobreaquecer ali a adubação dela, então ela sempre se mantém embaixo da terra mais tranquila, por causa da temperatura, principalmente agora, que nós, agricultor, temos grande dificuldade hoje de ter plantinho de verdura por causa de muito sol. Cada bancada dessa tem aproximadamente mil pés de alface. Esse é um dos principais benefícios da hidroponia, a economia de espaço, o que possibilita uma produção maior dentro de um terreno menor. Se eu tivesse essa quantidade no chão, daria essa unicidão todinha e eu, às vezes, não conseguiria colocar, porque numa parte só dessa cana aqui, eu tenho quase mil pés de alface. Imagine isso no chão, que a gente tem que dar 30 centímetros de ambos os lados. Sendo assim, as plantas ficam com as raízes apenas nessa água rica em vários tipos de nutrientes, sem que precisem ter contato com o solo. Mas, ao contrário da forma tradicional, aqui esse cultivo é ainda mais sustentável. A única coisa que a gente diferencia é que, na hidroponia, a gente tem a parte dos sais minerais que a gente faz a alimentação dela na parte das caixas e hoje as nossas caixas são com peixe e a gente tem a estilápia. Então, a estilápia vai fazer adubação e as próprias raízes aqui das nossas plantas, olha, elas viram filtro que volta novamente para a caixa e faz esse alimento. Então, a gente transforma de nitrito para nitrato toda essa parte de adubação dela. Então, a planta alimenta os peixes e os peixes alimentam a planta. E se engana quem pensa que toda essa engenharia gera mais gasto com água. Na verdade, segundo o Fábio, esse sistema inteligente de agricultura diminuiu drasticamente a necessidade de irrigação, assim gerando mais economia do que consumo. São seis tanques, sete tanques com 5 mil litros, mas a gente só completa o nível, né? Conforme a planta vai absorvendo e tem essa troca de evaporação, a gente só completa. No caso de uma horta convencional, não. Eu tenho que pegar praticamente 10, 20 mil litros d'água, faz a irrigação de manhã. De tarde, com um sol desse aqui, tem que molhar de novo. E um dia de uma horta convencional, é o que eu uso aqui, acho que nem no mês. Então, a economia, a sustentabilidade de consumo de água numa horta dessa aqui, ela é muito, muito mais eficiente. Além da hidroponia, o sítio conta com plantio de outros tipos de verduras, legumes, frutas e até suculentas. Tudo que é colhido aqui é vendido principalmente para escolas de várias cidades do estado. Pelo visto, voltar para os centros urbanos não vai ser mais necessário na vida deles. Você faz sua plantação, se planeja para colher todo mês e consegue fazer o seu salário, sem depender de ninguém. Música 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 Música